Ué, tô aqui na casa do monstro. O que que é pra cantar, mano? Vamos fazer a nossa própria produção aí, Faze Boa 2. É nóis, família, você que é... Vou chamar um cara aqui do beat. Acompanhou, né, molecão? Acompanhou, aguardou, do beat, vai fazer os beats aqui, ó. Acompanhou, aguardou, tá ligado, mano? PKG vai produzir. É nóis, mano. Faze Boa 2. Faze Boa 2, molecão. Chama no beat, molecão. Como de costume é, nós fomos evoluindo. Antes era violento e marrento, hoje eu sou violento, marrento é trevido menino. Como o esperado, a parte 2 vem explodindo. A pedido de todos os fãs que sempre somaram e fecharam comigo. Como de costume é, nós fomos evoluindo. Antes era violento e marrento, hoje eu sou violento, marrento é trevido menino. Como o esperado, a parte 2 vem explodindo. A pedido de todos os loucos que gostam dos graves, dos beats fodido. Se é pra falar de saudade, então devemos falar do da leste. Mas se é pra falar de revolta, deixa eu falar do beat da leste. Se é pra falar de carinho, então deixa eu falar dos meus fãs. Mas se for pra falar de ostentação, deixa com voz que nós é os cara bom. Eita que o baile é pesado, dos meninos é chave. Tá sobrando din-din pra mim. Tô suave na nave, o tanto que lutei. Persisti e conquistei, só Deus e eu sabemos o sofrimento que passei. Todas minhas percas, todas minhas conquistas, hoje eu aprendi a valorizar a vida. Paparazzi tá embaçando, mas nós se camufla bem. De blusão, óculos escuro, toca nós, usa o que tem. A mídia é negativa, só expõe o que convém. Pois vem da desgraça ali, a audiência que os mantém. A base, base do DJ aumenta. E meu microfone, meu microfone, meu microfone. Talarico é o caralho da Leste, é sujeito homem. Que tem boca, fala o que quer. Oceane tem vários que é. Comunismo mais certo, ditado, malandro é malandro e mané é mané. Se é partido que você quer, faz e boa então você vai ter. No rolê pela praia da Barra, pê que uma Cayenne vende a CRV. Pode vir mulher, mas o jet já não é o mesmo. Pois a falta do monstro nos monstros é uma dobra gigante que eu levo no peito. Quando eu tô em paz, não quero guerra com ninguém. Mas já que entrei na guerra, sua mente é meu refeio. Como de costume, nós fomos evoluindo. Antes era violento e marrento, hoje eu sou violento, marrento e atrevido menino. Como o esperado, a parte 2 vem explodindo. A pedido de todos os fãs que sempre somaram e fecharam comigo. Como de costume, nós fomos evoluindo. Antes era violento e marrento, hoje eu sou violento, marrento e atrevido menino. Como o esperado, a parte 2 vem explodindo. A pedido de todos os loucos que gostam dos graves com os beats. Próxima música aí. Aguardem, semana que vem na pista. Aquele jeitão.